Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar, galerinha, pra vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, ó, aqui embaixo E mandar pra três amigos de vocês, pra eles se inscreverem no canal e deixarem o like aqui no vídeo, beleza? E, galera, esse vídeo pra ter, ó, 15 mil likes, ó, 15 mil likes Eu vou fazer um especial dessa série que vocês tão curtindo, mano, de meia hora, mano Tipo assim, meia hora, cara, assim, ó, pum Porque ela não vai ser uma série tão longa também, galera Não vai ser uma série, tipo, absurdamente longa, igual o Boruto tá sendo, tá ligado? E, galera, Boruto vai sair daqui duas horas Se a gente pegar, ó, 4 mil likes em uma hora, eu faço daqui uma hora o vídeo Tipo assim, pegou 4 mil likes, eu tô soltando o vídeo de Boruto, pode ser? Então, mano, manda pra, mano, todo mundo manda pra três amigos, mano Eu quero ver todo mundo mandar pra três amigos, sei lá, em grupo de WhatsApp, grupo do Facebook, qualquer lugar mesmo, beleza, galera? Então se inscreve no canal aí embaixo, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora Valeu, falou e amo vocês Tchau Ah, o quê? Eu, eu fui dormir, ela era uma criança, uma raposinha Agora eu já tô gigante Ai, será que essa é a nossa forma original que o Hagoromo falou que a gente ia ficar em pouco tempo? Meu Deus, olha aquela floresta, o tamanho dela, meu Deus do céu Isso é bom, isso é bom, isso é bom, agora esses humanos vão ver que é bom pra tosse deles Eles não deviam ter me atacado ontem Isso que eu era só uma raposinha e consegui me defender Agora eles vão ver Bom Ah, 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 ah Ah G Ici Gichi Gioke 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 Me ajuda Gioke 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 Me dê um pouquinho do seu chakra, por favor Calma, 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 calma Gioke, você tá bem? Ah, eu estou um pouco bem O que aconteceu com você? Você enfrentou alguns humanos, o que aconteceu? Os humanos vieram atrás de mim, perto desse lago aqui, aí eles tentaram me capturar, eles tentaram me capturar Mas como que os humanos estão tentando me capturar a gente? Já sabem que a gente existe? Já, já, um ser lá poderoso descobriu o que a gente faz e todo o nosso poder Por que eles querem capturar a gente? A gente é um ser vivo assim como eles, a gente só é uma besta de cauda Mas eles querem roubar o nosso poder e fazer tudo pra eles, entendeu? Eles querem usar pra guerra a favor deles, entendeu? Eles não querem usar a gente, que é o chakra do Raghurão com uma arma de guerra É, um tal de Madara, não sei o que lá, alguma coisa assim Ah, eu não vou perdoar eles Então, você tá bem? Sim, mas o Matatabi e o Son Goku Eles não estão bem O que aconteceu com nossos irmãos? Vamos buscar eles, vamos buscar eles agora Não, não, não Vamos buscar eles agora Não, não, não Eles foram capturados Tá, vamos lá salvar eles, eles só foram capturados, a gente consegue salvar eles Já está selado, estão selados em corpos humanos Como? Assim? O chakra deles todos estão selados em corpos humanos E se a gente matar talvez esses humanos, a gente consiga libertar eles Não, calma, você quer dizer que os nossos irmãos foram selados em humanos? Sim, estão usando o chakra a favor dos humanos Como que os humanos conseguem controlar o chakra já? Eles conseguem já, eu juro pra você, eles conseguem E tem humanos tão poderosos capazes de selar a gente dentro deles? Sim, isso mesmo Eu também estou com vontade de destruir tudo, essa montanha aqui, essas montanhas Os humanos, eles estão mexendo com quem eles não deviam Como você conseguiu escapar deles? Ah, eu corri muito rápido, entrei nesse, fiquei perto desse lago aqui Mas eu sangrei ainda, eu estava perdendo o chakra Se você não aparecesse, eu teria morrido Ah, Gil, que eu encontrei a árvore do poder que o nosso pai falou Você encontrou e o que que tinha lá? Tinha alguns humanos, eles vieram me atacar ontem E ontem eu era só um raposinho que eu tinha acabado de nascer Mas... E agora? Você é um raposão? Gigante? Eu não vou perdoar eles Você tem comida aí, Gil? Que eu estou morrendo de fome Que eu vou acabar com eles agora Ah, eu achei um peixe gigante jogado no chão, você gosta? Gosto, gosto, quero Ó, aí ó, já até fritei ele Gigante? É Isso é pequenininho Ai, pra você é pequeno, né? Mas pra todo mundo é gigante Ai, mas eu não acredito que o Amatatabe e o Son Goku foram capturados Não podia ser aquele Shukaku, não? É o mais fraco, é de uma cauda Você tá querendo desrespeitar o seu irmão? Não, mas é que ele não gosta de mim Ele fica falando Ai, que eu me acho Só porque eu tenho um número maior de caudas Não sei o que Para com isso Não, mas você sabe, né? Eu sei Que o número das nossas caudas denomina o nosso poder, né? Mas não importa Você não pode ficar pensando nisso A gente tem que ajudar todo mundo Ai, tá bom Você é sempre esquentada, né Kurama? Não, e você é essa mania Se eu já queria ajudar Pera Eu tô sentindo Algumas pessoas Tem Tem meio que alguma coisa ali, Gyuki Vamos ali, Gyuki Vamos lá, aquela floresta ali Isso é uma floresta no meio do nada Isso é muito estranho Ai, quando eu tava vindo por aqui Eu tava vendo Eu vi algumas casas por ali Ah, tem umas Tem umas pessoas ali, Gyuki É umas pessoas, verdade Ai, eu vou descontar toda a minha raiva neles Cuidado, eles tão vindo atrás de você Nossa, eles já tão vindo, meu Deus Eles viram Eles vão te Ai Eu tô preso no Jutsu Saiam de perto de mim Eu não consegui Ai, parem de relar essa mão Imunda de vocês em mim Eles tão tentando Eles vão usar o Jutsu Cuidado Ai, saiam de perto De mim e do meu irmão Vou ver se tem mais gente lá Tem mais alguns aqui Eu vou derrotar esses aqui Derrota, derrota Não deixo nenhum deles vivo Humanos, por que que eles são vivos? Eles só servem Estão muito difíceis Estão muito difíceis Eles são fortes Como que eles conseguem controlar o chakra já? Eu não Nunca vi isso Nunca vi isso Eu vou aproveitar Vou destruir todas as casas desses Inúteis Meu Deus, eles não morrem Eles não morrem, Gyuki Eu vou botar fogo em tudo Bota, bota, bota Eles não merecem Eles só querem ajudar a gente pro poder Como se a gente fosse Uma máquina de guerra Como se a gente fosse obedecer eles Vou botar fogo Vou botar fogo Eles só morreram Ah, droga Começou a chover Ah, destraga a sua mão mesmo, Gyuki Não importa É verdade Vocês não vão me selar Vocês não vão me selar Vou destruir todas as casas de vocês Também não vão me selar Beleza Essas daqui já eram Já eram mesmo Tem mais aqui Vocês perderam todas as casas de vocês E agora? O que vocês vão fazer, Seus? Eles estão vindo pra cima de mim, Gyuki Parece que eles querem mais a mim Não sei É porque acho que eles descobriram que você é a besta Com mais caudas e tem mais poder Mas como que eles sabem disso? Só o Hagoromo sabia Ah, esses ninjas insuportáveis Saiam de perto de mim Eu não aguento mais Saiam de perto de mim Você não tá conseguindo Eu tô usando todo o meu poder Eu não consigo derrotar eles Gyuki, você acabou de sair na batalha Cuidado Cuidado Não usa todo o seu chakra Senão você vai acabar morrendo É verdade Por isso que eu acho que eu não tô conseguindo Ah, eu tô usando meu Eu vou usar Ah, eu não quero usar todo o meu poder em vocês, caras É melhor vocês se afastarem Antes que eu perca a cabeça Com vocês Meu Deus, eles são muito chatos, Gyuki Eu tô tentando me encerrar Eu consegui fazer uma bola de energia na mão O que que é isso? Uma bola de energia? Sim Eu consigo controlar isso aqui Meu Deus, Gyuki Eu derrotei ele com essas bolas de energia Mataram eles, então Eu ainda não aprendi a fazer isso Não sei o que que é isso Mas veio do nada Parece que é a energia querendo se estabelecer em mim Deve ser seu chakra, Gyuki Eu vou tentar reunir isso aqui longe Espera um pouquinho Ai, esses caras Saiam de perto de mim Esse cara Sai de perto de mim Consegui Agora vocês vão morrer Boa Sai de perto de mim Queime Ai Consegui derrotar Bando de humano chato Chato Tá, você destruiu a aldeia deles? Destruí Ah, esses humanos nunca aprendem, né? Só que a gente tem que tomar cuidado Se eles conseguiram selar só o Goku e a Matatabi Eles vão vir com tudo atrás de nós É verdade E Gyuki Porque esse é nosso mestre que era um humano bom, né? Os outros não sabem fazer as coisas direito Eles só pensam em guerra Só pensam nisso Eu tô Eu tô há dois dias nesse mundo E eu já detesto esses humanos É verdade Eu também Eu detesto muito eles Você me falou que tinha um ninja poderoso Que ele tava atrás de mim Quem que é? Ah Madara Madara É o Tira É o nome dele Bom saber esse nome Vou guardar ele, tá? Ele tem os olhos vermelhos Olhos vermelhos Uma roupa vermelha também Tem um cabelão Bom saber Tá, tudo bem Gyuki, você viu que eles tão fazendo aldeias nesses humanos Eles tão se separando Sim Então a gente tem que tomar cuidado Que vai saber que tipos de ninjas ou de humanos Vai ter nessas aldeias Então A gente vai conseguir ajudar eles Porque eu vou te ajudar E vou pedir a ajuda dos nossos outros irmãos Que também vão ajudar a gente Então agora a nossa missão é resgatar O Son Goku e a Matatabi agora E matar esses humanos, tá bom? Isso mesmo Vamos lá Vamos